Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Quer trocar de carro? Então tenha certeza, a partir de agora você vai conferir as melhores lojas com ofertas incríveis. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na rua Iririú, 676, bairro Saguassu, porque eu estou na Expresso Veículos. Quer trocar de carro? Então vem para a Expresso Veículos, porque a Expresso Veículos preparou três ofertas incríveis para este domingo. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Expresso Veículos, a loja do Carlos, este Hyundai Sonata GLS. É um 2.4, o ano é 2012, é duplo teto solar, é incrível, é uma máquina por R$ 54.900, apenas R$ 54.900. Agora olha só este Honda Civic, é um LXS, 1.8 câmbio automático, o ano é 2015, está impecável por R$ 55.900, apenas R$ 55.900. Agora para fechar as ofertas da Expresso Veículos, a loja do Carlos, nós preparamos para você este Onix LT 1.0 completasso, o ano é 2014, tabela FIP, R$ 33.800. Aqui na Expresso Veículos, apenas R$ 28.900, só R$ 28.900. Então se você está querendo trocar de carro, tenha certeza, as melhores ofertas estão aqui no programa Carro B10, que a partir de agora está entrando no ar aqui na RIC TV Record, com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você.